Alô você, você tá dentro do Fábrica de Valores e hoje a gente tá aqui em Pouso Alegre porque é um dia muito especial pra mim, cara. A gente veio... Fala aí, Leandro, obrigado por ter me recebido na tua casa. Eu que agradeço a visita. Conheceu o Leandro, ele é policial militar, aluno do Alphacom, ele adquiriu o Somais. O legal é que ele tinha ido no Fábrica de Valores. Qual fábrica que você foi? No primeiro. No primeiro fábrica, em São Paulo. Putz, a fábrica ainda tava se compondo ainda, né, cara? Foi muito bacana receber ele lá. E hoje eu vim aqui entregar um carro zero quilômetro pra ele porque ele foi o ganhador da promoção do Black Friday de novembro que ele comprou o Somais dele. E a gente veio conhecer o cantinho de estudo dele aqui. Conta um pouquinho aí como é que é a tua trajetória no estudo, cara. Porque hoje, de qualquer forma, você é policial militar, você é concursado. Sim, então. Eu iniciei, eu acho que em 2013, a estudar mesmo, com o material do Alphacom pra PRF. E primeira prova eu tirei menos 10. Depois, dei aquela desanimada. Aí, como eu tinha muita coisa já impressa, material, eu continuei dando uma lida ali. Quando saiu da PM, era o meu último concurso. Aí eu tentei, usando o mesmo material mesmo. Até foi, aproveitei o material ali. E passei no meu último concurso da PM. Tô há quase quatro anos na PM, mas tô focado na PRF. Legal. E assim, ter esses focos, essas métodos é importante. Então, foca na Polícia Federal e na Rodoviária, que são dois concursos muito similares. Vai vir o DEPEN hoje, que é o Departamento Penitenciário Federal, que é a Polícia Penal também. E tá bem estruturado. E é federal, pelo menos. Se mesmo que não queira ficar lá, dá pelo menos um salto. E diga pra mim, o porquê desse sonho de ser policial, Leandro? Isso aí é desde criança. A questão de ser policial desde criança. Aí, uma vez eu tive um contato com um vizinho, que passou, né? Dava mais vontade ainda, né? E estudando, estudando, estudando. Mas até agora não deu, mas eu tô focado. Ah, legal. Mas o sonho de ser polícia é desde criança. Tem muita gente que me pergunta, né? Pô, Ivano, mas por que você gosta tanto de carreiras policiais? Alguns meninos já nascem, e meninas também, com uma essência de ser os good guys. Todos os dias os bad guys saem de casa. Os caras ruins saem de casa. Tem que ter os caras bons pra combater, porque senão a gente se arrebenta. Se você hoje, com 32, nessa sua trajetória de estudo, pudesse falar alguma coisa pro menino que tá vendo a gente ali de 16, 17 anos, o que você falaria pra ele que sonha de ser policial? Estuda. Estuda, foca. E eu acho que a melhor coisa é seguir os teus ensinamentos, hein? Se eu tivesse te conhecido antes, eu acho que eu já... Meu conhecimento aí, minhas coisas, minha trajetória tava já, eu acho que quase onde eu queria ali. Que era PRF, sabe? Se eu já não tivesse sido aprovado, né? Não, mas cara, você é muito novo. Você tem trunco. Não, eu tô novo. Eu tô com os nossos meninos de 40, 42 ali. E cara, esses dias eu fui na casa de um outro aluno, foi engraçado. Eu já tenho uns 6 ou 7 anos que ele é policial rodoviário federal, acho que um pouquinho mais. Ele é bem novinho, cara, ele tem uns que 26, 27, 28 anos. Ele falou, vem cá, eu vou te mostrar a minha sala de estudo aqui, porque eu perdi a minha infância estudando. Eu vou te mostrar agora que eu tô pegando pesado nos estúdios novos. Eu falei, pô, mas tá estudando pra quê? Aí ele foi lá na sala dele e tinha o PS4 com uma TV gigantesca curva e aquelas poltronas de jogo. Ele falou, aí, agora eu trabalho no meu plantão lá e agora eu tô curtindo meus 16 anos. Então, às vezes, a gente perde um pouco lá atrás, mas recupera com mais qualidade lá na frente, né? Então, galera, hoje a gente conheceu o Leandro aqui, o cantinho de estudo dele é muito legal. Olha que bacana, eu vou catar aqui, ó. O Leandro tem, ó, o material guardadinho aqui do fábrica do primeiro encontro. Até a pulseira, guarda aí. Até a pulseira, ó, do primeiro encontro do fábrica de valores. E tem a assinatura aqui, ó, que bacana, que eu trouxe. E hoje eu deixei uma outra aqui pra ele, ó, pra gente marcar território, né? Falei com ele, cara, não esqueça de suas metas. E o legal é que a gente foi pra lá em dezembro de 2018. E lá você vai um ano depois do evento do fábrica. E daqui a pouco, quando a gente vê lá se foram dois, se foram três, o tempo vai passando. Fica com Deus, um forte abraço. Dá uma apertadinha nessa sinetinha que eu posto notificantes que os vídeos chegaram até você. E não esquece, cara, deixa o seu comentário, que o seu comentário é suma importância pra gente conseguir efetivamente trazer mais conhecimento pra você, Leandro. Obrigado, cara. E parabéns pelo carro aí, né, cara? Obrigado, Leandro. Você vai ajudar pra caramba. Alô, BC! E parabéns pelo carro aí, né, cara?